E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta com Crash Bandicoot no Playstation 4, vamos seguir em frente, próxima fase se chama Jaws of Darkness. E vamos aí. Galera, valeu pelo apoio de todos. De novo, o vídeo anterior a esse foi parado em alto do YouTube, muito obrigado. Se vocês puderem deixar um gostei nos vídeos, eu agradeço, ajuda muito, muito, muito o canal. E vamos aí. Eita, caraca. Torcer para não ter vozinha aguda nesse vídeo aqui, mas as chances disso acontecer são mínimas, né? Ai, caraca. Aê. Ah, não, esse tipo de parte aqui, vem. Tá, é em frente. Vai, Dudu! Beleza! Caraca, mano! Ok. Belezinha. Muito cuidado, muito cuidado. Ai. Nossa! Meu caramba! Ur! Aí, beleza. Ok. Aí, beleza. Ai, meu caramba. Nossa, galera, eu tô suado. Minha mãozinha tá suadinha. Vai. Vai. Aê. Ok. 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 Ah! Ah! Nossa! Deixa eu marcar o checkpoint antes de estourar aqui Beleza Que filha da mãe Desce Ô araninha Aê Eu tô nervoso galera Ai cara, tá muito escuro Ai Tá bom É para a esquerda que vamos Ai Caraca Tá bom Eita Mano, tá muito escuro galera Vamos esperar a aranha sair Subir E aí a gente vai, porque eu demorei demais Desce a aranha Ah Ah, eu vou estourar a caixa mesmo Não Não Ai Aí Eba Ai caraca Nossa Aí Nossa Checkpoint Não Ai caraca Ah Uma escorregadela De boa Tranquilo Ah Que sacanagem Velho Mano A ponta do Do pé do crash Do tênis É muito escorregadia Porque direto ele meio que para Mas não para Tá ligado Nas beiradas Aí Oh Filha da mãe Tinha algo ali que não era para explodir Esse pack talvez, né Oba Ah, eu não sei seguir para lá Vamos em frente então Aí Tá bom Nada ali em cima Ok Nossa, eu estou bem nervoso Aí Tem um bônus aqui Que a gente vai conferir Rimou, gostou? Ou adorou? Aí Beleza E aí Ah, eu vou perder a vida Que triste Ah Ah Uh Uma vida Mais vida Caraca, mano A gente está muito bem, velho De vida 53 vidas, cara No finzinho do jogo Nada mal Eu chego de esperado o suficiente Mas O quê? Ah Jogo lixo Jogo podre Ah, você está me tirando Você tomou longe Está bugando Olha Que bugado E agora E se eu sair correndo Que nem um idiota E pular Nossa Que bug Bizarro Oh, maior sacanagem Perdemos um monte de vida Por causa disso Sacanagem Tô de olho Nessa conspiração Aí Contra A minha pessoa Enfim Galera Se puderem deixar um gostei No vídeo Eu agradeço Compartilhem Manda Manda o link Pra vovó No zap zap Né? E Vamos aí Fanpage facebook.com Barra brks Do twitter Instagram Brks Do meu outro canal Youtube.com Barra pequeno Sapeca Ativem notificações De vídeos novos Nos meus dois canais Clicando no sininho Para não perder Nenhum vídeo E é isso Castle Machinery Maquinário do castelo Caraca Nunca imaginei Que essa fosse a tradução Até me surpreendi Né? Putz Essa fase é cretina Tem que cair ali Né? É muita filha da mãe Dizia-se Aê Porque no início Da fase A gente vê O fim Tá ligado O fim Está próximo É o que o início Da fase Nos Nos diz Basicamente Belezinha Vai Dudu Essa música É boa Hein? Curti Eita caraca Ambar Aê o Ba Burkaba Isso E agora E agora Cai? É É o etário Só cai Só cai Só cai Beleza Aê Primeiro Checkpoint Leve-nos Ao fim Da fase Jogo Muito obrigado Isso Muito cuidado Pra não queimar Não queimar Nenhuma parte Do nosso Corpinho Que aflição Ah não Que sacanagem A plataforma Não parou Que sacanagem Vem Nossa E não era pra ter Morrido nessa fase Até agora Plataforma lixo Mano Porcaria De plataforma ruim Filha da mãe Aí Beleza Vai Peida Aí Beleza Isso Aí Beleza Eu fui burro Agora Ou seja Agir naturalmente Tem que cair aqui Ah Beleza Aê Obrigado Senhor Aê Muitas frutas Para Nosotros Deixa eu testar Um negócio Eu queria subir Em cima Do negócio Ali Mas não Não dá Achei que tinha Alguma coisa Lá pro alto Sei lá Beleza Tá fluindo Até Vem Não vou Explorar Aquela Plataforma Antes que eu Me dê mal É Isso Eduardo Morre 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 Muita calma Isso Aê Aê Ah é burro Mano Anta Anta Eita Tava 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 em plano Diferente A caixa É isso Ah Que caixa lixo Mano Não é possível Vem Ah Ele bugou Ali Ah Eu sou burro Mano Eu quero minhas vidas Eu quero sentar vidas Aqui ó Caguei né Eu fiz cagada Mas eu peguei a vida Ah moleque Malandrão Caramba Que bonachão Que eu fui ali E agora Eu não preciso mais Aê Pronto Beleza Ah Garoto Ei Deve estar no fim Da fase Já né Aê Aê Aí Cara Deve estar no Eba Eu imagino Que esteja No fim Da fase Aê Caraca Que alívio Mano Aí o cara Vai e cai Tá ligado E começa de novo A fase Não Não quero nem Pensar nisso Tamo firme e forte Crash Vamos Véi Nossa Eu tô mantendo Minha sanidade Cara Não Não tô Não tô Saudades Dark Souls Doutor Nitros Bril Ai Doutor Nitros Bril Vejamos Vejamos Então Qual que é A sua Otário Eu não Eu não lembro Eu não lembro Eu sei que essa música É muito boa Não Filha da mãe Filha da mãe Ele quer nos machucar Aê 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 Beleza E agora Aê Caraca Ele toma E bebeu Meu Deus Sacanagem Dá um Uga-buga Pra gente Dá Uga-buga Uga-buga Sem bugar Buga Uga-buga É do Banjo É do Banjo Kazooie É o Aê Eu não errei Não errei Dá um Eita Pamba Uga-buga Acu-arco Que triste Aê Aê Beleza Nossa Eu não sei o que estou fazendo Mas Está dando mais ou menos certo Eita Eita Pamba Cadê meu Uga-buga Morre Que droga Tô chateado Que na primeira A gente foi mó bem E não vamos mais Ai caramba Filha da mãe Aê Aí sim Trouxa Ah mano Eu tô muito chateado Morre Ah que errado Ai que lixo Mano é muito errado Isso velho Aê Ferra aí Oh imbecil Não Caramba Tô chateadão Aê Otário Vai joga Que poçãozinha De covarde Isso é muito covarde Aê Ele ficou parado ali Agora é a hora Da verdade Não A sacanagem Olha que bugato O que é pra eu fazer Velho Que droga Manda 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 os seus escravos Ah não Vai ô Anda logo Aí Tá Caraca Galera Eu não sei o que fazer Meu Deus Ah não Mano Mano por motivos de entretenimento Eu tive que cortar o vídeo Cara não é possível Tô há dias aqui Daqui a pouco eu vou continuar o vídeo com outra roupa Tá ligado O cara teve que Literalmente gravar em outro dia Não é possível Mano Que bicho apelão do caraca Véi Vamo aí Mano você é um bicho detestável Cara Sua família te odeia Nem teu chefe gosta de você E eu odeio você mais ainda Filha de uma mãe Cara Se ele destruindo os blocos Não acontece nada Ah imbecil Eu não podia girar Vem otário Ah eu tava girando E no que eu girava eu caia longe Ah vem cá ô trouxa Vem 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 imbecil Ah caraca Isso voa mesmo Voa Caraca Que delícia Que gostoso Ah Meu Deus Mas o pior ainda está por vir O pior ainda está por vir Eduardo É isso mesmo Calma aí Estão falando Procede a informação O pior ainda está por vir The Lab Olha mas tem várias fases ainda né Oh meu Deus Faz o seguinte Senhoras e senhores O vídeo será encerrado por aqui Daqui Continuaremos em breve Eu tenho que encerrar Se eu for fazer isso tudo hoje Eu não chego a tempo na minha aula de guitarra Mas a gente que continue em breve a série aqui Com o episódio final Esse foi o penúltimo O próximo é o último Obrigado pela atenção de todos Se puderem deixar um gostei Eu agradeço Compartilhem o vídeo Ativem notificações de vídeos novos do canal Clicando no sininho Pra não perder nenhum vídeo Façam o mesmo com o meu outro canal Youtube.com Barra Pequeno Sapeca Meu Twitter e meu Instagram São BRKS Edu Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou E aí Obrigado.